das questões. Em relação à segurança pública, a lei orgânica, até recomendo para alguns pré-candidatos que não fizeram a leitura da lei orgânica do município, é que lá está estipulado que, entre um dos deveres do município, é preservar a vida das pessoas e a segurança pública. E você não tem como fazer isso como é feito hoje, com os guardas civis, na base da unha ou no dente. Então você tem que, primeiro, treiná-los para que eles possam fazer uma ação ostensiva. Uma vez treinado, dar equipamento, coletes, armamento, comprar veículos. Você não tem como enfrentar a criminalidade com um carro 1.0 ou numa cidade dinâmica que não tem, que a mobilidade está prejudicada, você fazer só com carros, tem que ter motocicletas. Então você tem que se adequar a essas questões. E queremos fazer, sem dúvida nenhuma, uma polícia com uma excelente estrutura, uma polícia municipal. E nesse projeto, é claro, existem outras atribuições do município, como limpeza de lotes, como iluminação. Isso é atividade complementar. Uma cidade moderna, ela se preocupa com as pessoas que vivem na sua cidade, em todas as áreas, especialmente na segurança pública. E vamos criar os módulos policiais. Para quem não sabe o que é módulos policiais, na verdade são bases. Bases que terão funcionamento 24 horas. Ficarão em locais estratégicos, em praças, em locais de grandes eventos. Iremos criar em Goiânia também um monitoramento eletrônico dinâmico, inteligente e faremos nas entradas de Goiânia, como já existe em outras cidades do Brasil, grandes portais. grandes portais. Ok?